Will, vai. Qual que é o superchat? É dezão. Então eu só dei um salve pra ele. Não quer ler? Vai ler a pergunta. Então vamos ler. Ele podia se tornar membro depois dessa. O podcast do Pedrinho Matador foi gravado no Estúdio Flow. Ó a informação, hein? É do Young Masca. E do Bruno Fabio. Eu acho que é assim que fala. E, Petri, depois fala sobre sua broxada no Mênage. No Mênage. No Mênage, Will. O cara é roqueiro, baterista e não sabe o que é Mênage. Mênage. Ele é o Mênage. O cara proxou como o José Mourinho. É o Luxemburgo. É muito, mano. Não dá pra elogiar. Ele sabe ler mais partitura mesmo. É por isso que vocês deixam ele escondido num quartinho. Pra não aparecer aqui. É só ir tomando chute na cara. Ele só fala no alto-falante. Meu Deus do carabapinho. Vai ter muito trabalho. Meu Jesus. O cara proxou como o Alex Ferguson. É, amor. Vamos fazer um Mênage. Tô com uma ideia aqui pra comentar a nossa relação. O nosso Ferguson. O cara mostra a foto do Ferguson. Pra mim, né? Vai chamar seu gerente. Quer chamar teu chefe? Não dá. Não dá. Caralho. É um nível muito grande de burrice. Ultrapassa o limite da burrice. Tu sabe que ele nunca fez isso na vida dele, né? Porque ele não sabe falar a palavra. Não, não, não. E ele é do rock. Tavazinha virando da broxada, né? Me zoando. Se recuperou, hein? Ah, foi bem, viu? Vai ficar no esquerdo, hein? Foi de tanto apanhar. Foi aço, né? Teve dois minutos pra testar. Que história é essa do Mênage? É que você broxou pro Mourinho, né? Quando você broxou pro Mênage? Eu trabalhei no Tottenham. Trazei com o Mourinho e broxei. Não, foi na República Dominicana. Foi um manager com duas canadenses. Foi uma situação interessante. Porque era um resort all inclusive, sabe? Tinha tudo liberado e tal. E era só adultos. Porque na minha cabeça eu peguei o resort adultos. Somente adultos. Porque eu pensei assim... Ah, eu quero descansar. Não vai ter criança. Vai dar pra dormir mais. Não vai ter criança berrando. Mas é o contrário, né? Só adultos a festa vai até sete da manhã. E tinha era gente berrando, né? É. Porque a criança dorme cedo, né? E a família acorda cedinho pra tomar o café. Então eu errei. Porque eu queria só descansar na República Dominicana e relaxar. Aí tinha que fazer um manager. Aí eu tive que fazer um manager. Aí teu pau descansou. Isso. Ele pensou, não. Como assim? Eu vim focado no descanso. Eu vim descansar e tu quer que eu trabalhe? Eu fui pra esse plano que eu vim. Aí era o último dia. Eu tinha uma festa. Eu tava dançando. Eu não danço. Eu sou todo duro. Mas eu pensei, tipo... Eu paguei pra essa merda. Eu vou dançar essa porra. Você é todo duro na dança, né? É. Só na dança. Eu fiquei lá tentando dançar. Aí daqui a pouco eu escutei uma voz na minha orelha. Falando uma coisa em inglês, assim. Tipo... Fazendo uma piada sobre eu dançar mal. Aí eu olhei pro lado. Era uma mina, assim. Falando inglês comigo. Aí eu respondi uma piada também de volta. E aí ela perguntou se eu queria conhecer a namorada... A girlfriend dela. Que não sei se era... Eles falam girlfriend em relação a amiga e namorada, né? Então podia ser os dois. Pode ser... Quer me conhecer minha amiga ou quer conhecer minha namorada? Eu perguntei girlfriend. Falei girlfriend, girlfriend. Pra entender o que tava acontecendo. Ela falou... É, girlfriend. Nesse sentido que você tá imaginando mesmo. Aí ela me chamou pra eu conhecer ela, a namorada dela. E a gente ficou trocando ideia ali. E daqui a pouco elas começaram a inserir a ideia de que queria fazer um manager. Comigo. E aí eu fui tentando entender o que tava acontecendo e tal. E daqui a pouco ficou muito claro o que era isso que tava rolando. Porque eu falei... Tá, peraí. Deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. Porque sabe? Fica aquela conversinha de... É isso mesmo. Será que tá acontecendo mesmo? E elas também não sabem se elas podem falar. Porque vai soar meio escroto. Manager é foda. Aí eu falei... Deixa eu entender. Vocês querem fazer um manager? É isso que vocês querem? E aí elas... Ah, é isso aí. Aí eram duas canadenses. Eu lembro que... Que elas falaram... Tá, mas não pode ser hoje porque já tá muito tarde. Vamos fazer amanhã de manhã. Tipo, os caras muito organizados. Não, canadenses. Parabéns ao Canadá. A educação de... Nesse ponto de vista encaixa a palavra manager. Porque se organizaram... Organizaram o... Imagina se você tá num tesão da porra na hora. Fala, mas amanhã... É o João Kleber. Mas antes... Para, 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 para. Só pra membros. Manager. Você tem uma tabela de Excel. Às 10 horas da manhã. Manager. 9, café da manhã. E aí ficou esse lance aí. Aí no dia seguinte eu acordei, né? Já dançando na cama, assim. Tocando aquela música. When I'm happy... Isso na minha cabeça passando. E aí eu fui até... Mandei mensagem pra elas. Acordei, tô pronto. Porque eu ia embora nesse dia, né? Eu ia embora às 13 horas. Eu tinha que ir embora do resort. E a gente combinou às 10. Aí eu cheguei lá às 10 em ponto. E aí começou tal... O lance começou a rolar. Mas tem uma informação importante. Que quando eu cheguei na República Dominicana. Antes, na segunda-feira que eu cheguei lá. O cara, o guia. Me falou. Olha só, pra ir embora tem que ter 10 dólares pra dar na alfândega. No aeroporto lá. Senão tu não pode ir embora. E eu não tinha nada. Eu não levei dinheiro. Eu levei só o cartão. Eu falei. Cara, não tem nenhum dólar aqui. Aí ele falou. Ah, tem que pagar 10 dólares pra ir embora. Então eu fiquei com aquela merda na cabeça. De puta. Será que eu vou virar mendigo na República Dominicana? Será que eu vou conseguir ir embora daqui algum dia? Porque se eu tiver que pagar, eu não tenho. Fudeu. Aí eu deixei pra lá. Os caras não vão me parar aqui por 10 dólares. Eu deixei pra lá. O negócio rolou essa história dessas minas aí. Aí eu cheguei no quarto. Com essa informação de eu vou embora daqui a pouco. 10 dólares. Tava aqui na minha cabeça, né? Aquele medinho de ser barrado. Aí a gente começou a conversar e tal. Aí elas perguntaram se eu tinha camisinha. Aí eu falei. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Quem é o cara que tá fazendo a mala e antes de partir... Eu não tenho 10 dólares. Eu vou ter camisinha. E também a arrogância que o cara tem que ter pra botar uma camisinha na mala antes de viajar, né? O cara... É confiança, né? É. Com certeza eu vou transar. Eu não tenho essa confiança. Vou levar umas 12. Isso. Então eu falei. Não, eu não tenho. Aí elas falaram. Ah, tem que comprar a camisinha. Tinha um quiosquezinho no resort. Aí elas me deram 20 dólares pra ir comprar a camisinha. Aí eu pensei. Eu nem voltava. Ou eu fujo. Eu nem voltava. Garanto a minha volta pro Brasil ou eu como duas minas. O que eu faço agora? Me vi nessa situação. Aí eu fui até o negócio e deu 7 dólares de camisinha. Sobrou o troco. Aí eu entrei em outro dilema, né? E agora eu devolvo o troco? Ou eu sou legal, corro o risco de virar mendigo, ou dou o troco pra elas e vou ser uma pessoa boa. Aí eu decidi devolver, né? Eu dei o troco pra elas e tal. E aí começou a rolar um negócio e não... Você deve falar assim, se for muito bom esses 13 aí, ó. Paga o pai. Se ficaram com 10, dava as moedas, né? Os trocados, as moedas. Esse aqui é o meu pagamento pela minha parte. Mas aí o que aconteceu? Que começou a rolar o negócio. Aí pedi pra eu botar a camisinha, que eu acho que é um conceito muito estranho, né? Ninguém tava transando e pensou assim... Camisinha de pau mole, né? A camisinha é um conceito estranho, né? É um saco de lixo em volta dela. Uma borracha, um negócio estranho. Não é legal. Já com a tensão do negócio que tava acontecendo, aí começou a ficar daquele jeito, né? Começou daquelas cambaleadas, assim. Não tava... E eu também não tava sentindo, porque eu tava com um pedaço de lixo em volta do meu pau. Não tava sentindo nada. Aí uma delas tava tentando... Foda, muito gráfico. Foda, eu tava tentando sentar. Aí ela olhou pra outra mena, assim, e falou... It's not hard enough. Essa frase nunca mais saiu da minha mente. E aí eu já me senti completamente humilhado ali, né? Aí eu não tava rolando. E a mina sentando num pogobol. Isso. Acho que eu amassei ele. Tava um patezinho, assim. Tinha um forte demais. Pegou uma espátula depois pra tirar o chiclé esmagado. E aí eu... Elas viram que não tava rolando. Aí eu deitei do lado delas e elas falaram... Ah, tem alguma coisa que a gente pode fazer pra... Pra te animar? Uma coisa assim. Puta humilhação de merda. Eu falei... Não, tá de boa. Aí uma delas falou... Tu quer ver eu comendo ela? Ela me perguntou isso. Aí eu falei... Na verdade, não. Eu queria fazer isso. Mas vai lá. Aí ela se agachou do lado da cama, assim, onde tava a mala. Eu não vi mais ela, né? Tipo, o colchão da cama tava aqui. E ela sumiu aqui, né? No colchão da cama. E quando ela volta das coisas que ela tava procurando... Ela voltou com um pau desse tamanho, assim. Com um cacete desse tamanho. E eu lembro que tinha uma, assim, taralha na cama. O tempo inteiro. E o pintinho da taralha era um negocinho assim, né? E quando eu olhei a primeira vez, eu pensei... Ah, se elas gostam disso, o meu tá tranquilo, né? Se é isso que elas usam... Aí quando ela tirou o negócio gigantesco... Era só o encaixe. Ela coplou no negócio. Eu pensei assim que ela... Ela botou o Megazord. É, ela botou o Megazord. Ela botou em mim esse negócio que dá na mesma. Bota aqui e a gente finge que tá duro. Aí ela começou a transar com a mina, com o negócio. E eu fui sentindo cada vez mais humilhado pelo tamanho do negócio. Porém, eu não tava fazendo o negócio que eu devia estar fazendo. Foi horroroso, né? Fiquei olhando a mina com um cintaralho, comendo a outra mina. Tem alguma coisa que a gente pode fazer pra você? Fala, me dá 10 contas aí que eu vou embora. Dá 10 contas pra não virar mendigo. E aí... Mas no fim, eu consegui, assim... Foi uma batalha mental, assim... Mas conseguiu... Consegui. Ficou de pau dore e comeu. E deu tempo de pegar o voo às 13. Deu. Aí eu... Deu aquela broxada. Aí eu pensei... Não, isso aqui é uma missão. Falei com o meu pai. É uma missão. Vamos do jeito que dá. Vamos terminar isso aqui. Vamos embora porque eu não posso sair daqui sem nada ter acontecido. Aí eu me esforcei lá. Consegui. Terminei o negócio todo suado. Sabe? Não foi nem prazeroso. Foi um trabalho. Não foi mais legal. Você terminou, foi na porta do quarto, bateu o cartão e saiu. Cara, terminei assim... Caralho, eu voltei pro meu quarto, tomei banho. Daí fui pro aeroporto e tal, com aquele medo de não conseguir. Sensação do dever cumprido, né? Nada melhor do que voltar pra casa. Isso. É a sensação do dever cumprido. Agora eu posso virar um mendigo. Muito orgulho. E aí eu... Com aquele medo de não conseguir ir embora da República Dominicana, né? Aí eu cheguei no... O avião decolou e tal. Quando tava tudo tranquilo. Quando eu tinha certeza que eu ia voltar pra casa, eu comecei a lembrar do que tinha acontecido. E eu comecei a ter uma ereção foda. Forte. Aí eu fiquei, caralho, agora que eu não preciso mais. Você tá fazendo isso comigo, cara? É isso que tá acontecendo. O cara pau duro no avião voando. Voltei de pau duro aqui em Porto Alegre. Caralho. Você na Bolívia é foda, hein? Na altitude. Já pensou ele em La Paz, 3.600 metros de altitude? Ia ser o rei. 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 O que é isso?